Olá, meus amores! Tiaíma está de volta com Educa e Pozuca. A gente vai ouvir uma musiquinha bem legal com as letrinhas. Presta atenção, certo? Tiaíma está de volta com Educa e Pozuca. Os nomes começam com a letra. Qual é a letra do seu nome? Os nomes começam com a letra. Qual é a letra do seu nome? Uma escrevou Bela Compa, escrevou Jorca Compa, Escrevou Jorca Compa, escrevou Lívia, escrevou Pedro. Os nomes começam com a letra. Qual é a letra do seu nome? Se esse nome exerce sua letra, qual é a letra do Senhor? Todos esses nomes começam com a letra. Qual é a letra do seu nome? Todos esses nomes começam com a letra. Qual é a letra do seu nome? Eu te fico, Zeca Eu te fico, Zeca Eu te fico, Zeca E aí, meus amores, quem prestou atenção à nossa musiquinha, todo o nome, começam com a letra. E qual é a letra do seu nome? E aí, uma trouxe para você uma atividade bem legal. Para essa atividade, a gente vai precisar de uma tesoura, a gente vai precisar de um lápis colorido, de uma caneta, uma folhinha branca. Mas também vamos precisar de uma vasilhinha comprida, certo? Com a ajuda da mamãe, vai desenhar uma florzinha, uma florzinha. E, olha, não pode usar, certo? Para não se machucar. Vamos recortar essa florzinha. Você vai recortar a florzinha, certo? Ok, já cortadinha. Nessa florzinha, você vai colocar a letra inicial do seu nome. Meu nome é a Ilma. A letrinha inicial do meu nome é a letrinha A. Então, com o lápis colorido, qualquer cor, certo? Você vai colocar a letrinha A, que é de tia A e uma. Vai drobar as pétalas da rosa, colocar dentro da vasilhinha e vamos esperar o que é que vai aparecer aqui nessa florzinha. Hum, muito bem. Olha aí. A pétala abriu. Então, apareceu o quê? A letrinha A. A letrinha inicial de A e uma. Então, façam em casa, convidem a mamãe para ajudar a fazer atividade, participar e façam, certo? E aí, certo? Beijos e até a nossa próxima aulinha! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Obrigado.